Pode começar? Pode, tu começa? Eu já to filmando Pegou o sinal aqui? Aqui deu o sinal, ó Vem! 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 Pode tocar Bora, Hein! Pode vir mais cara de embaixo aqui, por seu favor Bora, Hein! Leste! Leste! Ele voltou Pode voltar, Anderson Fita a vista! Fita a vista! Deixa, o senhor vai falar mais por favor Vem! 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 Estouпарando Tchau.